Olá, estamos começando mais um Saiba Seus Direitos, o seu advogado. Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanzes e estou aqui para explicar a diferença entre execução e cobrança. Então vamos lá, juntos prestem atenção aqui. Olha só, quando eu falo de execução, eu preciso ter um título executivo extrajudicial. É isso mesmo. A execução é um procedimento, um rito processual muito mais rápido do que o procedimento comum. Cobrança do procedimento comum, execução do procedimento de execução. Um processo tem duas fases, a primeira fase de conhecimento ou cognitiva e a segunda fase chamada de cumprimento de sentença. Quando eu tenho um título executivo extrajudicial, eu vou fazer o que? Eu vou deixar, vou abrir mão da primeira fase e vou trabalhar só na segunda fase. Professor, o que eu ganho com isso? Celeridade processual. Quando eu tenho um título executivo extrajudicial, eu não tenho a fase de conhecimento, a fase cognitiva. E isso evita o que? Audiência de conciliação, evita audiência de instrução de julgamento, talvez. Evita muita coisa, evita ter a citação naquele primeiro momento, não que não vai ter na execução citação que também tem, mas evita aquela coisa demorada, aquele procedimento humoroso. Então quando eu falo de título executivo extrajudicial, eu posso fazer aí uma ação de execução. E isso ajuda muito o nosso cliente na advocacia, ajuda muito o profissional, operador dos direitos. Quando eu falo de cobrança, é uma ação de conhecimento, ou seja, tem sim que passar por aquele processo de primeira fase para chegar no processo de segunda fase após a sentença, após o trânsito julgado, se não tiver recurso. Então são espécies bem diferentes. A ação de cobrança é uma coisa, a ação de cumprimento de sentença é outra coisa. Cumprimento de sentença, eu vou dar andamento ao que eu ganhei no processo que já teve a primeira fase. A ação de execução, na verdade, eu vou cobrar com base num documento muito importante que é chamado título executivo extrajudicial, tá bom? Essa é a dica de hoje, eu espero você aqui no nosso canal, venha fazer parte desse título.